SMTV. Quero ver. Veja aqui. Na passada segunda-feira, 4 de novembro, os antigos alunos do Liceu Antero de Quental reuniram-se no décimo aniversário, aproveitando também para assistir à tomada de posse do novo Presidente da Associação. A cerimónia ficou ainda mais colorida com a presença de ilustres convidados. José Andrade pretende levar mais longe as atividades da Associação. Esta direção vem com uma grande vontade de recuperar, dinamizar e afirmar o espírito de ter sido aluno de uma casa com esta importância. O Liceu Antero de Quental, desde 1852, marcou e formou sucessivas gerações michaelenses de oportunidades que hoje em dia se notabilizaram nas mais variadas áreas, quer da região, quer do país, e portanto é uma casa de que nos podemos e devemos orgulhar. E o facto de passarmos aqui como antigos alunos marca-nos para o resto da vida. E nós o que pretendemos é exercitar a cumplicidade de sermos todos antigos alunos e de termos o Liceu de Ponta Delgada como o nosso elo de ligação, para que todos juntos possamos não apenas afirmar esse princípio e transmiti-lo às novas gerações, mas também abrir o Liceu para a comunidade envolvente e junto da população de Ponta Delgada, da Ilha de São Miguel e dos Açores podermos criar oportunidades de pensar e repensar esse património histórico que a todos diz respeito, que é o Liceu Anterto Cantal, o maior estabelecimento de ensino dos Açores, o mais antigo também, já com mais de 160 anos de história, que já deu presidentes da República, presidentes da Assembleia da República, presidentes do Governo Regional. É uma casa com uma história ímpar, que bem pode e merece ser devidamente valorizada. Nós vamos tentar concretizar esse objetivo de várias formas. Por exemplo, vamos manter os encontros regulares de antigos alunos, vamos tentar desenvolver iniciativas em conjunto com as associações de antigos alunos dos Liceus de Angra do Heroísmo e da Horta, vamos também restituir o Prémio Anterto Cantal para os melhores alunos, reativar a Bolsa Social para os alunos mais carenciados, vamos tentar promover jornadas de reflexão sobre o papel da escola ontem e hoje, vamos promover um colóquio sobre a vida e a obra do nosso patrono, Anterto Cantal, que é motivo de justificar o orgulho de todos aqueles que por aqui passaram, vamos publicar um livro que seja um repositório de testemunhos pessoais, de oportunidades públicas que tenham sido antigos alunos do Liceu Anterto Cantal, vamos ativar delegações fora de Ponta da Algada, como por exemplo, em Lisboa, no Porto, em Coimbra e também junto da Diáspora Suriana, onde tantos antigos alunos desse Liceu querem ter uma forma concreta de se aproximarem a esta memória viva da sua juventude, não faltam iniciativas que procuraremos em conjunto desenvolver ao longo deste mandato que agora começa. Mas pode ser uma forma também de sensibilizarem, eu não digo os do passado, mas os alunos de agora. Justamente. Um dos objetivos da Associação dos Antigos Alunos, de acordo, aliás, com os seus estatutos, é não apenas fomentar o espírito de camaradagem entre os antigos alunos, mas também e principalmente criar uma ligação intergeracional com os alunos de hoje. E, portanto, os antigos alunos do Liceu Anterto Cantal e os atuais estudantes da Escola Secundária Anterto Cantal podem e devem promover iniciativas conjuntas que permitam uma transmissão saudável entre gerações de saberes, de sentimentos, de emoções, do tal sentimento de partilha a uma realidade comum, independentemente da antiguidade que ela já tenha. Nós fazemos todos parte desta casa com essa história e os estudantes atuais vão deverem ser antigos alunos no futuro e, portanto, isso é, de facto, uma corrida de estafetas, uma passagem de testemunho e nós queremos justamente valorizar essa circunstância. Um espaço com muita história e com muita vivência. O Liceu Anterto Cantal está na memória de ex-alunos que hoje em dia se destacam, quer pela sua personalidade, quer pela sua formação. Olha, correm tantas coisas que não sou capaz de se fazer uma síntese. Passei sete anos nesta casa e sete anos da adolescência, da primeira juventude e, portanto, as pessoas são muitas. Foi importante para a sua formação? Sem dúvida nenhuma, foram anos decisivos e fiquei de ver muito ao Liceu, que fiz aqui amizades para a vida toda. Fiquei, sem dúvida nenhuma, mais rico pelos anos que aqui passei. O que é que espera desta associação? Júlio, espero que a associação, com o dinamismo que o novo presidente lhe pertence a prestar, marque uma presença na nossa sociedade, dando a noção de que os antigos alunos do Liceu querem também retribuir para a escola e para a sociedade aquilo que aqui receberam. Antes de mais dizer que foi um orgulho há uns anos como aluno pisar esta casa e hoje outro orgulho em estar de novo nesta casa, como presidente de Câmara. Eu direi que há uma grande saudade pelos momentos ricos e enriquecedores da formação da minha personalidade e do meu caráter na aprendizagem que recolhi aqui nesta escola. E, sobretudo, também, pelo prestígio de ser aluno do Liceu e da Escola Secundária Antaire de Cantal. Para nós, era uma honra dizer que éramos alunos desta escola. E penso que também é muito fruto do espírito que ela nos introduz, de inquietude, em função do seu patrão, da capacidade de projeção intelectual, crítica, sobre o nosso meio envolvente. Eu creio que tudo isso adquiri aqui, não só apenas pela educação e pelo ensino dos mestres que me ensinaram, mas também pelo espírito que a própria escola tinha ensinadamente ao seu patrão. Deu alguma coisa à memória quando entrou aqui no Liceu? Sim, muita coisa, porque eu devo dizer que foi a primeira escola em que eu verdadeiramente me separei da família para poder estudar e ficar por conta própria. E, portanto, é que como eu há pouco fiz referência, foi aqui que experimentei a autonomia do meu ser e do meu estar. E não só por causa da idade e da educação e ensino que aqui recolhi, mas pela necessidade de viver por conta própria. E isso foi, para mim, um passo decisivo na formação da minha personalidade e na afirmação do meu caráter. E, portanto, eu estou muito devedor a este tempo que passei aqui na escola. Não só na componente de ensino, mas na componente educativa, que é bem mais lata do que a do ensino. Naturalmente, recordo-me do tempo que foi importante também para a minha formação académica e preparação do tempo que haveria de depois conduzir-me à universidade. E foram, naturalmente, um período muito agradável da própria formação e já há algum tempo que não entrava, nomeadamente aqui nesta sala, na sala da biblioteca, e é sempre com gosto que cá venho. Fez muitos amigos aqui no liceu? Naturalmente que sim. É o normal daquilo que é o percurso de cada estudante, naturalmente. Um tempo muito interessante, desse ponto de vista, de formação de amizades, não apenas de formação intelectual, de formação académica, mas também de formação pessoal. Se calhar não devia estar a fazer esse tipo de pergunta, mas não vou resistir. Nós, jovens nas escolas, temos sempre alguma coisa para mais tarde recordar. Alguma trequinice, talvez, não sei. Alguma coisa que querem partilhar connosco? Não, eu recordo-me sobretudo de alguns momentos que, com grupos, amigos, e com professores também, vivi, quer aqui nesta sala, quer ali na outra zona do edifício, a zona mais recente. Aqui nesta sala há alguns momentos interessantes, sobretudo em determinado período de leituras, naquela altura em que leituras como Júlio Verne e outros muito interessavam e cativavam, e naturalmente que recordo estes momentos com muita... com saudade, naturalmente, e com muita atenção. Isso não me compete a mim responder, compete aos professores da altura também responder. Mas ficava nas aulas a tomar a atenção ou desatirava um bocadinho? Não, fazia possível por isso. Notei que quando chegou aqui à sala ficou um bocado surpreendido. Parou um bocadinho? Aqui não entrava. Depois voltei aqui à escola porque fui professor em regime de substituição durante um curto espaço de tempo em filosofia, mas assim com algum vagar já há algum tempo que não voltava aqui. Alguma vez pensou que podia entrar nesta escola como presidente do governo? Não, não, naturalmente. O ano passado estive aqui como candidato e é natural que nessa altura pensasse em voltar cá como presidente do governo, mas na altura em que a frequentava como estudante não era propriamente uma das coisas... Qual é a sua opinião sobre esta associação? Acho que é uma associação muito interessante, não apenas para aquilo que é preservação e a defesa da memória dos alunos aqui do liceu e da escola antero de Cantal, mas também como uma das entidades que pode ajudar a construir estes caminhos de futuro que todos nós queremos que a educação em geral siga na nossa região. José Bolheiro, Mota Amaral e Vasco Cordeiro são alguns alunos, ex-alunos, que passaram nesta escola que muito têm ajudado na educação e formação dos jovens. Música